Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje vai ser um vlog, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram, o Instagram da Brenda, o meu TikTok, TikTok da Brendinha, tá bom? Pra você estar indo lá. E é isso gente, vai ser um vlog, uma mini faxina na minha cozinha, tá? Vou limpar tudo por fora, vou mostrar pra vocês como tá minha cozinha, vou lavar louça, que não lavei louça, gente, na janta ontem, tava com preguiça, porque foi domingo e eu tava com preguiça. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês como tá, vou limpar meus armários por fora, minha geladeira por fora e vou lavar roupa também. Então eu vou gravar tudo aqui pra vocês, espero que vocês já gostem deste vídeo, tá bom? Então, vamos pro vídeo! Gente, já ia esquecendo de agradecer a você que participou da minha live aí no sábado, né? E muito obrigada de coração, um grande abraço, um grande beijo, tá bom? E muito obrigada mesmo por vocês aí terem me acompanhado, a gente riu bastante, conversamos bastante, né gente? Foi tantas ideias que surgiram aí pro canal, tô anotando todas aqui, tá bom? E é isso, gente, vamos continuar com o vídeo. Bom, gente, minha cozinha tá assim, ó, a loucinha da janta mais a loucinha do café de hoje, que eu dei café pra Brenda, a Brenda foi pra escola. Vou dar uma limpadinha no meu fogão, os meus armários, que nem eu falei, que ia passar um beija neles todinho, né? Aqui na minha bancada, nos meus eletrodomésticos que ficam aqui, aqui embaixo. O chão tá limpo, mas mesmo assim eu vou dar mais uma passadinha de pano, porque fica da gordura da janta de ontem. Vou limpar a minha geladeira por fora também, que já tá precisada. E vou ver se eu limpo ali em cima também, gente, já tá precisando. E bora lavar roupa, temos um pouquinho de roupa aqui pra lavar, ó, tá vendo? Roupa, lençol de cama que eu troquei, e a toalha, tá bom? E é isso, gente, eu vou aqui gravando aqui pra vocês. Vou começar ali colocando a roupa pra bater, tá bom? Gente, o meu gato é assim, ó, todo canto que eu vou, que eu tiver, qualquer cômodo da casa que eu tiver, ele tá aí, ó. Mexendo em alguma coisa, ele pode bater o fogão, vai pra debaixo do armário, e não sai do meu pé, gente. Ele é assim, se eu tô no quarto, ele arrumando o meu quarto, ele tá na janela, gente. Não sei se vocês já prestaram atenção aí. Deixa aqui nos comentários se você já prestou atenção no meu gatinho. Todo canto que eu tô, ele tá junto de mim. Música 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 Bom, gente, você que tá me assistindo aí, já curtiu? Já compartilhou? Já comentou? Então, continue assistindo no vídeo. Música 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 Ó, gente, deixei a cozinha toda limpinha, ó, deixei um limpinho, tá tudo limpinho, tá brilhando, ó, meu fogão, todo limpinho, passei um paninho nas paredes, gente, ó, meu armário, já tá brilhando, bichinho. Música Agora aqui minha bancadinha, ó, tudo limpinho, ó, meu armário tá limpinho aqui na frente, do lado, aquele manchado mesmo, gente, que eu já expliquei em outro vídeo, né? Música E aqui, gente, também, ó, limpei, ó, limpei, a pia tá lavadinha, aqui, gente, ó, a mar da pia, minha geladeira, eu lavei lá em cima, gente, não gravei, mas eu limpei tudo aqui, ó, tudinho aqui. E o chão limpinho, tá brilhando, ó, já tá brilhando. E agora, gente, eu vou pendurar a roupa, peraí que eu vou virar você. Bom, gente, agora eu vou pendurar a roupa porque a máquina já bateu e aí eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Agora vamos lá estender as roupas. Música 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 E ali, ó, como não vai ter espaço, gente, eu tenho esses paninhos aqui que é roupa de cama e toalha, gente, não vai dar pra me colocar no meu varal, porque o meu varal é pouco. Então, eu vou deixar pra lavar amanhã, tá bom? Mas eu vou finalizar o vídeo aqui, por aqui com vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa mini faixinha aqui na cozinha e lavando roupa, né? Espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, tá bem? Pelo menos um ou dois amiguinhos aí, compartilha o nosso vídeo por aqui e deixa aquele likezinho pra que o YouTube saiba que você tá gostando dos nossos vídeos e expandir pra mais pessoas, tá bom? E indica aí dois amiguinhos aí pra conhecer aqui o cantinho da Lu, o canal da Luciana Peixoto. Então é isso, gente, vou deixar passando aqui na tela pra vocês o meu Instagram, o Instagram da Brenda, o meu TikTok e o TikTok da Brendinha pra vocês terem lá, tá bom? Pra ver que a gente é pronta por lá. Então é isso, gente, hoje é segundo por aqui, hoje é segunda-feira, gente, por isso que eu fiz uma coisinha mais light, ontem eu tava com preguiça. Por sorte, gente, eu tava com preguiça, mas eu deixei a casa toda em ordem, tava tudo organizadinho, então só ficou mesmo pra passar um paninho nos armários da cozinha, na geladeira. Então é isso, gravei tudo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!